Na prova de Varzim, o Farense conquistou um precioso e justo empate frente ao Varzim, sem golos. Empate ali traçado numa boa organização global, que bloqueou a maior cadência ofensiva da equipa da casa. Tecnicamente, a partida não foi famosa, foi antes competitiva, rija e viril. Primeira parte não foi famosa para a turma de Varzim, que durante a segunda parte iria retificar alguns pormenores e ser mais incisiva no ataque. Na segunda parte as equipas verem algumas alterações, na turma de Farense saiu o Fernando Cruz, entrando fortes logo na parte inicial. Mas também o Varzim iria apostar a meio da segunda parte, em algumas alterações, tentando dar um sentido mais ofensivo ao seu jogo. E de facto aconteceu, só que as ocasiões de perigo junto à Brisa de Celso foram poucas. Esta terá sido mais evidente aos 82 minutos, mas a melhor ocasião pertence a ir ao Farense, aos 84 minutos, neste lance pela direita que Barrocal número 14 vai perder na pequena área. Empate a zero na pova de Varzim, arbitragem com alguns erros da Garcia de Setúbal, mas sem perjudicar nenhuma das equipas.